Bom pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês a conclusão do serviço da Master do motor O que foi feito? Foi trocado anéis, bronzina, vira brequim, biela, cabeçote, o reservatório da água que estava cheio de óleo e as juntas do motor, que é por consequência Vou mostrar pra vocês ali as peças e os ganhos causados, tá? Beleza! O cabeçote, ó, todo corruído, né? Foi trocado, tá? Por esse motivo que foi trocado, não tinha como reaproveitar ele Tá ali, ó, um etiquetinho, ó, dizendo que foi condenado, tá? Agora vou mostrar o outro serviço As outras peças foram trocadas A bomba d'água que estava trancada, né? Foi trocada, né? Ela estava bloqueada porque só usava água, né? Não usava de tinta O reservatório de água, ó, dava pudro de óleo Não tinha mais o que fazer A caixa da válvula termostática estava quebrada, né? Aí foi trocada pela válvula termostática Também já foi trocada logo As bronzinas quebradaram, ó, giraram na biela, tá? Eu não tenho as bielas aqui porque ficou na retífrica Mas o bronzinamento e os anéis estão aí E o virabrequim que foi trocado também Totalmente danificado, ó Essa biela aqui arranhou E essa aqui também arranhou Então não deu pra aproveitar Por isso que foi trocada Agora vou mostrar pra vocês como é que ficou o motor Fiz uma higienização interna na Master também, né? Pode ver ali, ó Na marcha lenta dela 800 RPM, 900, média Fiz uma higienização interna também, ó No ambiente Que estava bem sujo Agora vou mostrar o motor O motor foi higienizado também Tudo como tem que ser feito, né? Aditivo de radiador, ó Bem certinho Direção de áudio E para todos os níveis computados, né? E para o fio inteiro Acho, né? Vou orientar o cliente para trocar o óleo Com mil quilômetros, né? Porque sempre pode ser uma sujeirinha Alguma coisa assim, né? Do motor Então o ideal é trocar com mil quilômetros Aí a gente faz uma revisão do sistema Tudo ali Vê se não tem vazamento de óleo Porque é um serviço grande, né? Então precisa rodar Amaciar Outra coisa também O amaciamento do motor, né? Eu pedi para o cliente Para não forçar ele até os 10 mil quilômetros, né? Para ele levar em uma rotação mais tranquila Mil quinhentos, dois mil rpms, no máximo Não forçar muito, né? Porque como são tudo peça nova, né? Então tem que se ajustar Beleza? Qualquer coisa, dica de vídeo Ou algum comentário Ou sugestão de vídeo Podem acessar o Mecânica JT aqui no Instagram Ou deixar nos comentários Beleza? Obrigado Curta e compartilha esse vídeo para ajudar o canal Obrigado Obrigado